Olá, tudo bem? Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Cíntia, sou angolana e vivo na Polônia já há quase 5 anos. Então, se você ver alguns vídeos em polaco aqui no canal, não se espante, porque também faço alguns vídeos em polaco ou em polonês, só para falar algumas coisinhas sobre o meu país, para que os polacos também saibam um pouquinho sobre nós. Então, neste vídeo em específico vamos falar se é possível ser estudante e ao mesmo tempo trabalhar. Então, se querem saber todos os detalhes sobre isso, continuem aqui depois da minha eca. Então, vamos começar pelo começo. 4 a 5 pessoas escreveram para mim a perguntar se é possível ser estudante universitário e ao mesmo tempo trabalhar. Então, eu acho que 4 a 5 pessoas é uma quantidade suficiente, pelo menos para fazer um vídeo para esclarecer todas essas dúvidas. Bom, eles perguntaram para mim neste vídeo aqui que eu falei sobre o preço de cada semestre. Eu falei sobre o preço de cada semestre. Então, é só clicar nesse card, mas claro, depois de terminar esse vídeo. Agora, a pergunta que gerou o vídeo. É possível trabalhar na Polônia enquanto estudas? E a resposta é um gordo sim. Mas agora, como fazer isso? Quais são os requisitos para que você possa trabalhar sem ter problema algum aqui na Polônia? Então, esse vídeo vai direcionado às pessoas que pretendem estudar e ao mesmo tempo fazer algum dinheiro. Ok, o que se deve fazer para que se tenha um emprego na Polônia? Primeiro, antes de tudo, antes de pensar no emprego, você tem que pensar em uma coisa básica. Como vende para a Polônia? Nesta parte, eu me refiro ao Estado estudante ou universitário. Então, primeiro tem que saber se você vende bolsa integral, bolsa parcial ou por conta própria. Se for de bolsa integral, está tudo calmo porque vai ter tudo pago. Vai ter universidade, escola de língua, os acadêmicos. Os acadêmicos são os dormitores universitários. Vai ter o quê? O seguro de saúde e, entre outros, de alimentação, claro. Agora, se for apenas uma bolsa parcial, uma bolsa dada pelas embaixadas da Polônia. Então, nestas bolsas que são apenas da Embaixada da Polônia, você só tem a escola paga. Ou seja, a universidade paga. Agora, os dormitórios, comida, mais o quê? Seguro de saúde, tudo isso você tem que custear, menos a universidade. Agora, se for por conta própria, então você vai ter que custear tudo, o que é claro. Então, se você vai custear tudo e você pretende vir para a Polônia, mas tem aquela ideia de estudar e, ao mesmo tempo, trabalhar, então você tem que vir pelo menos com uma quantidade de dinheiro que te sirva para pelo menos dois anos. Ou seja, o ano de língua e o ano universitário. Isso por quê? Porque você, antes, antes de começar a trabalhar, a não ser que você fale inglês, mas também não tenho a certeza se é possível trabalhar tendo apenas o visto. Porque eu vim aqui com o visto Schengen, então, não sei se tendo apenas o visto, você consiga trabalhar, nem que for com outros idiomas. Ou seja, nem que for com outros idiomas. É isso que eu falei a pouco também, cara. Sim. Então, não sei se é possível trabalhar tendo apenas o visto. É o seguinte, ok. Pretende fazer a universidade e isso a licenciatura. Primeiro vai estar na escola de língua porque você vai ter um visto de mais ou menos oito, nove meses. Não sei quanto exato dá. Para você começar a trabalhar na Colônia, sem problema algum, primeiro tem que ter a carta de residência. E nesta carta de residência vem já a escrita que você está apto ou você tem a permissão para trabalhar. Vou vos mostrar como é que é a carta de residência. Nesta carta de residência vem todos os dados, aqui o teu nome completo, vem a data de validade, vem de onde você está, a região onde você está. Vem mais o quê? Aham. Vem que essa aqui é só uma carta temporária, vem o nome do pai e da mãe, aqui vem o número PSL. O número PSL é um número de identificação que apenas colocando esse teu número aparece todos os teus dados na base de dados. Na base de dados de onde? De onde se trata essa carta? Aparece todos os teus registros aí. Então, todos os teus nomes, todos os teus dados na base, aparecem todos os registros, é melhor ficar assim. Aqui tem a assinatura, claro que eu também tapei a assinatura, né? E aqui o mais importante, o mais importante é esta parte aqui. Aqui está escrito docente do Rinpo Prasi. Isso quer dizer que você está apto para trabalhar, ou seja, tens permissão para trabalhar. Então, para você conseguir a permissão de trabalhar, a permissão de trabalhar, a permissão de trabalho. Para conseguir a permissão de trabalho, primeiro tens que ter a carta de residência. Pelo menos para nós universitários, né? Não sei como é que funciona para as pessoas que já vêm com a intenção de trabalhar. Não sei como é que funciona isso. Então, estou a falar apenas no lado universitário. Então, assim que você tiver o visto, o visto tem uma duração pelo menos de seis a sete meses. Talvez porque eu recebi de sete, acho. Então, quando ficar quase a expirar, você reúne todos os documentos para dar entrada na carta de residência. E a carta de residência, você praticamente vai ter no primeiro ano da licenciatura. Não estou a falar mais no ano de língua, porque o visto, você vai usar para ficar no ano de língua e tudo mais. Antes demorava apenas três meses, mas agora demora muito tempo. Essa, pelo menos, a minha demorou quase um ano. Então, se você já estiver trabalhando, não vai ter nenhum problema. Mas se você não estiver trabalhando e não tiver a carta de residência com a permissão, vai ser quase impossível encontrar. Ok. Ah, mas ok. E um dos documentos para você dar entrada e conseguir a permissão de trabalho, ou seja, a carta de residência, é estando matriculado na universitária. Porque se você não trabalha aqui, você tem que ter um motivo para ficar aqui. Esse aqui é o cartão de universitário. Tá me apagando. Esse aqui é o cartão universitário. Nós aqui chamamos Legitimacia e esse é um dos documentos que é pedido para tratar a carta de residência. Então, tendo esse documento, vem já também a data que te dão, vem o número da rua que você vive. E já não vivo aqui, então, se procurarem, não vão me encontrar aqui. Já. Vem o número da rua, a cidade que vive, o código postal. E, infelizmente, não vai dar para mostrar a parte de trás, porque também tem o meu número da escola. Ou seja, o meu número de registro da escola. Até aqui, caramba. Então, esse é um dos requisitos para você conseguir esta belezura aqui. Ok, depois de conseguir a belezura de trabalho, quando você tiver essa carta, aí você vai poder procurar o trabalho. Agora, como encontrar estes trabalhos aqui na Polônia? Vou aqui colocar duas gravações de dois amigos que eu pedi para fazerem para mim, porque queria ter uma visão de diferentes cidades. Então, os dois vivem em diferentes cidades, então, mandaram para mim um áudio e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem direitamente deles. Vamos ver, vamos... Vou colocar... Vou colocar o... Vou colocar o primeiro áudio. Vou colocar o primeiro áudio. Ele vive em... Numa cidade chamada Ud, e realmente é uma cidade mais barata do que Cracóvia. Então, vamos ouvir o áudio. O primeiro emprego, na verdade, foi a recomendação de alguém, né? Alguém que trabalhava nesta mesma empresa e achou que eu estava em condições de ocupar um certo lugar. Este mesmo alguém perguntou-me se eu não queria trabalhar. Na verdade, estávamos a conversar e ele explicou onde trabalhava e tudo mais. E eu, por curiosidade, perguntei se não tinha um espaço. Ele disse-me que tinha um espaço e ele foi menager daquele local e me recomendou. Só depois deste primeiro emprego, eu pude descobrir que era possível, afinal de contas, procurar emprego por via internet ou através de agências de emprego. Já o segundo emprego foi alguém que me tirou da empresa onde eu estava, achou que eu tinha qualidades para ocupar um determinado cargo devido ao português e espanhol que eu falava. E me recomendou nesta empresa onde estou até agora, já lá se vão um ano. Então, foi mais ou menos através desse e desse processo. Ok, agora o segundo, esta aqui vive na cidade diferente, esta aqui vive aqui em Cragólia. Eu, quando comecei a procurar o meu primeiro trabalho, como você sabe, eu estava aflito mesmo para começar a fazer dinheiro. Se não, estava mal, ia ser deportado. E eu, tipo, tinha um amigo que já trabalhava, daí ele passou alguns sites que eu comecei a aplicar online, fiz o meu CV e comecei a aplicar online. Mas os melhores sites são o LinkedIn, que eu depois vou passar todos os sites para ti pela mensagem. E eu acho que o melhor para procurar trabalho de língua é o Língua Job, que tem a ver com língua. No momento estava procurando trabalho que se fala português e inglês, então eu acho que se tiveres a procurar trabalho que envolve língua, né, português, inglês ou polaco, é se o Língua Job seria muito fixe, porque aí aparece um trabalho de serviço desse, então você posta ao cliente, é muito fixe, aí aparece de tudo. Depois ligaram para mim, eu acho que depois de três semanas de procura de trabalho ligaram para mim. O meu trabalho era numa loja no Aeroposto Internacional aqui de Cragóvia. E aí ligaram para mim que estavam precisando de pessoas que falam várias línguas para ajudar com os clientes, como é o Aeroposto Internacional, né, para tentar ajudar os clientes lá de outros países. É porque tem muita gente de Portugal, da Espanha, da Itália, e tal, me amo. Ok, aqui realmente se você fala um idioma diferente, então você pode encontrar trabalho nesse lado de línguas, como um apoio ao cliente em Aeroporto Internacional ou em alguma agência de viagens também internacional, porque tem pessoas assim de vários países. E quanto mais idioma você fala, mais chances você tem de encontrar um emprego. Então, para encontrar um emprego aqui, basta apenas você ter esta documentação, que te permite trabalhar aqui e mostra também que você está legal no país. Então, faz o quê? Apenas pega do teu currículo, eu vou deixar todos os sites que o meu amigo falou aí na gravação, eu vou deixar todos os sites aqui na descrição. Então, basta apenas entrar nos sites, ler todas as recomendações ou quais são as exigências que cada trabalho dá. E se você acha que se encaixa no perfil, pode enviar o seu currículo. Mas o que eu queria falar? Ok, o mais importante aqui é que você não tenha muita exigência para o primeiro trabalho. Então, se vai ser um primeiro trabalho, não pensa que você aqui vai fazer um trabalho que seja da sua área de formação, que você ainda não está formado porque você vai ainda fazer a licenciatura. Não, talvez você já vai estar fazendo o mestrado, então você já vai ter uma licenciatura. Então, podes procurar alguma coisa do seu ramo, mas as coisas que aparecem, os trabalhos que mais aparecem assim do ramo, são mais nas áreas relacionadas com a informática. Agora, outros cursos assim, tipo os nossos de engenharia, não sei se vai ser possível você numa primeira fase encontrar um trabalho assim. Mas, nesses trabalhos de língua mesmo, de ajudar, de apoio ao cliente, nesses trabalhos de apoio ao cliente ou de trabalhar em algum aeroporto, no final do mês te dá um dinheirinho que você consegue pagar a casa, alimentação, transporte. Então, você consegue suprir todas essas necessidades nesse salário apenas de língua. Agora, o que é mais importante aqui? Aprendam a falar línguas. Aprendam outros idiomas. Aprendam outros idiomas porque aqui tem mais vantagens. Tem empresas, por exemplo, que se você já fala português, você já aprendeu o polaco, não aquele polaco que você está saindo do ano de língua, porque você não vai falar nenhum polaco saindo do ano de língua. Não tem. Não vai acontecer isso. Então, se você já fala, pelo menos, inglês, falas espanhol, falas português, mas se você falar francês e alemão, porque aqui tem empresas que, além do seu salário, se você fala mais idiomas, dão um aumento adicional ao teu salário final. Então, quanto mais idiomas você aprender, com mais chances você tem de ganhar mais e mais e mais. E também tem empresas que te ajudam, que te ajudam nesse curso, nesse lado. Se você tiver com planos de fazer algum curso de língua, eles pagam pelo menos uns 50%, 40%. eles pagam uma metade desse seu curso. E você vai continuando a fazer um idioma pagando a outra metade, claro. Mas quanto mais idioma você fala, mais chances tens de encontrar algum emprego ou de conseguir um salário mais alto. Então, mas não se preocupem. Se você só tem o português, não faz mal, porque também só com o português dá pra trabalhar por causa de algumas pessoas também de Portugal, principalmente nas agências de viagens internacionais. Então, tem muito isso nos aeroportos e tudo. Então, você pode trabalhar apenas tendo o português e um pouquinho de inglês. Porque, primeiro, pra você fazer alguns... Deixa eu ver se isso tá... Deixa eu ver meu... Ok. Ah, o que é que eu queria falar? O que é que eu queria falar? Uh, esqueci. Estavam fluindo as ideias. Fui ver se a câmera estava a funcionar. Estava a funcionar e agora esqueci o que eu queria falar. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. O que é que eu queria falar, Jesus? Lembrei, lembrei, lembrei. Tem... Não sei se todas as empresas funcionam assim, mas, pelo menos, na maioria, é assim, você envia o seu currículo ou algum amigo que já esteja trabalhando na empresa, ele leva o seu currículo, se tiver a recrutar pessoas, ele leva o seu currículo e te recomenda. Então, tem muito mais chances de te chamar em um trabalho que o seu amigo te recomendou, porque ele já tá dentro da empresa, do que um que você apenas enviou pela internet o seu currículo. mas também chamam. Demora um pouquinho, ok. Então, você envia o currículo, depois eles te ligam para saber se você tem alguma disponibilidade para ir para a empresa e lá na empresa você faz algum teste. Então, você pode fazer o teste de polaco e de inglês, de polona e de inglês. Então, você faz um teste básico que eles dão, dependendo da área que você colocou o currículo, que você pretende trabalhar. Então, você faz um teste, depois, se você passar no teste, você faz uma entrevista básica com eles e depois de uns, três dias, no máximo, eles ligam para ti para saber das tuas disponibilidades, se você tá livre para começar já a trabalhar ou não. Então, se te ligarem para começar a trabalhar, você vai fazer praticamente um curso ou uma preparação, uma preparação, preparação é melhor, uma preparação intensiva de mais ou menos duas semanas, no máximo. Então, eles ensinam tudo e aqui, o melhor de tudo é que você não precisa, tem trabalhos que você não precisa saber nada, não precisa mesmo. Às vezes, você não sabe mesmo de nada, não sabe como funcionam as coisas. Eles te explicam em duas semanas, eles te dão esse curso intensivo em duas semanas de como fazer aquele trabalho, de como mexer em uma máquina, de como mexer ali, ali, ali. Então, eles te dão esse curso intensivo de duas semanas e você, na semana seguinte, na terceira semana, isso já, eles te deixam você trabalhar. Claro, você vai ter que fazer do jeito que te ensinaram e depois você vai ganhando prática, prática, prática. E, o melhor de tudo é que essas duas semanas, nós chamamos aqui de escolênia, essas duas semanas são pagas. ou seja, você não vai ir, eles estão a te ensinar, mas mesmo assim, vão te pagar. É assim, assim que funciona. Não é porque estás aí gastando o seu tempo e não sei o que, não sei o que. Não, você vai, eles te ensinam e eles também te pagam por essas duas semanas que você foi pra lá aprender. Meu Deus, não há nada melhor do que isso, já. Você me ensina e você me paga. Mas tem empresas que, não sei se todas as empresas fazem teste, mas sei que todas as empresas fazem alguma entrevista, então vão fazer alguma entrevista de acordo com o que você meteu no currículo. Se você falou que fala alemão, chega lá, te metem a fazer uma entrevista em alemão e você não fala nada, não sei, simplesmente acho que não te chamam mais, a tua vergonha será mesmo aguda. Não sei se eu esqueci algum detalhe, se esqueci depois de só escreverem no comentário algumas perguntas que eu vou responder. E acho que é tudo. é tudo pra esse vídeo e desculpa que eu demorei muito tempo pra gravar, mas tem algumas coisas pendentes que tem que terminar. Então, por isso me levou muito tempo, já queria gravar há bastante tempo, mas não houve tempo. Tudo bem, então eu vou me despeço, eu vou, eu me despeço e tá tudo. Nos vemos no próximo vídeo que não sei, ah, vou fazer com a minha amiga do Brasil, com a minha amiga brasileira, então vamos fazer alguns vídeos e espero vocês no próximo vídeo em português, mas se quiser também ver os vídeos em polaco, pode ver porque tem legendas, eu só ativa a legenda, tem legendas em português também. Então é isso, fiquem bem e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!